Eu pedalei sozinha do Alasca ao Equador. Já fui para 140 países e até para a estratosfera. Eu e meu marido viajamos o mundo por dois anos. Eu já viajei 100 países. Nós somos... Eu estou em casa porque logo quero voltar para as montanhas. A gente vendeu as nossas coisas, entregou a nossa casa, comprou um carro para viajar um ano pelo Brasil. Tivemos que parar, né filha? Tivemos que parar. Eu estava pedalando para chegar no Chuaia e parei. Era para eu estar... Vai indo. Eu quero levar os meus netos para conhecer o mundo. Quero escalar o Monte Everest pela segunda vez. Eu não desisti dos meus planos, nem dos meus sonhos. Eu só adiei. Eu voltei para casa. É o que temos, meus amores. O nosso lugar é onde a gente quiser. Pô, para eu continuar escrevendo a minha história. Organize-se agora. É para viajar depois. O seu sonho vai esperar por você. Eu quero levar os meus netos para você. Obrigado.